Mulheres Conectadas A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento profissional, é uma doença mental que surge após o indivíduo passar por situações de trabalho desgastantes. Quem nunca, né? E é o caso das atividades que requerem muita responsabilidade ou que envolvem excesso de competitividade, o que é muito comum nos dias de hoje. Essa síndrome surge por excesso de trabalho vinculado à pressão. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso programa a psicóloga da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, Lara Santos Lobo, e também a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Casa, Ligia Bessa, a quem eu agradeço pela participação. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Aquele bom dia bem de escola, né? Aquele bom dia junto. Meninas, eu queria começar sabendo sobre as causas dessa síndrome. E aí vocês ficam à vontade para conversar com a gente e falar sobre... Eu tinha até essa dúvida, né? Se era síndrome de Bornot ou era Burnout. Mas o correto é Burnout. É isso, né? Conta pra gente quais são as causas dessa síndrome. Pronto. Se permitir eu posso começar, Lara. Então vamos começar com a Ligia. Isso. Isso. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui e falar de um tema que infelizmente é tão presente, mas também é muito relevante e consequentemente a gente precisa trazer informação para que as pessoas possam prevenir, né? Possam se cuidar. Como você já mencionou, é uma síndrome que ela tem todas essas características, né? De ambientes de muita pressão, de ambientes em que tem muita cobrança. E ela é reconhecida por uma tríade, que a gente chama, que é a exaustão emocional, né? Então a pessoa fica exausta emocionalmente, às vezes até fisicamente, depois do trabalho. E aí eu gosto até de alencar alguns pontos mais cotidianos. Porque a gente fala exaustão aí. Sim, mas o que é exaustão? Então às vezes a gente chega em casa e não consegue se sentir bem para conversar, para interagir com os membros da nossa família, né? Então quando a gente está falando de exaustão emocional é isso também. A gente às vezes não sente que tem energia nem para se divertir, né? Para fazer as coisas que a gente gosta. Também tem o estresse, então a pessoa ela fica mais irritadiça, ela fica mais para baixo, humor, né? E a gente tem um desgaste mesmo. Então às vezes nós temos trabalhadores que no domingo à noite já começam a passar mal, porque sabem que na segunda-feira vai recomeçar todo aquele ritmo, vai recomeçar toda aquela cobrança. Então nós temos a presença dessa síndrome, né? E algo que a gente vem inclusive falando muito nessas ações que a gente está fazendo para conscientizar é justamente de não individualizar. Muitas vezes as pessoas acham que é um problema pessoal e o burnout, ele tem a característica de que hoje em dia ele já é considerado pelo tribunal do trabalho, certo? Como uma doença ocupacional. Então ele tem uma relação com o trabalho e não com as características específicas da pessoa, né? Então tem a ver com a organização do trabalho, tem a ver com o dia a dia, com a cobrança. Inclusive nós temos categorias profissionais que são muito mais acometidas por essa síndrome, como por exemplo, trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança pública, que tem uma rotina que é muito intensa, né? Que tem muitos imprevistos e muita cobrança, tem consequências muito altas, né? Para as decisões tomadas no ambiente de trabalho. Então acho que em parte é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Lara? Olha, para além disso, né? A gente também tem sintomas bem significativos. Para além da exaustão emocional, a gente tem a exaustão psicológica, a exaustão que chega no nível mais neurológico, então a gente tem aí uma fadiga mental. E isso é bem recorrente hoje em dia, principalmente no período pós-pandêmico, que a ansiedade ficou bem mais exacerbada. Então a gente meio que perdeu ali a noção do nosso funcionamento tido como corriqueiro, né? Como comum. É claro que dentro do ambiente de trabalho é natural que se tenha certas exigências, certo? Mas como esse trabalhador está enfrentando essa exigência, é o que é o nosso material de trabalho. Essa promoção realmente da saúde e do autocuidado. A gente tem até a oficina, que chama oficina despertar, que é justamente despertar para como você está funcionando ali no seu ambiente de trabalho, como é que ele está impactando. É realmente o seu ambiente de trabalho que ele é significativo, mais do que a sua vida pessoal, quando na verdade deveria ter um equilíbrio? Entende? Eu não sei se vocês vão conseguir responder essa minha próxima pergunta, porque eu imagino que deve ser caso a caso, né? Cada pessoa responde de uma forma diferente. Mas ouvindo a Lígia falar sobre esses sintomas, como é que isso se envolve, me veio a questão das crises de ansiedade, né? Parece muito com alguns sintomas que as pessoas relatam de crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, enfim, tem várias formas de se tratar isso. Mas em que momento a pessoa pode ter essa consciência de que é um transtorno de ansiedade ou não? Já é um caso mais relacionado à síndrome de burnout? Como é que é feito esse diagnóstico? Certo. A avaliação, ela é feita tanto pelo psicólogo quanto pelo médico psiquiatra. O que é que vai diferenciar, né? Por exemplo, uma crise de ansiedade, um quadro depressivo de realmente a questão do burnout. Inclusive, até acrescentar antes de entrar nisso, de que a gente tem quadros de subnotificação muito altos de burnout, justamente por o diagnóstico, né? De que é ansiedade, na verdade é depressão, quando é burnout. Por quê? Como nós falamos, o burnout, ele é um quadro que está associado ao ambiente de trabalho. Então, não é uma vivência da pessoa, né? Não é uma situação que ela passou que proporcionou o desenvolvimento do quadro. O burnout, ele está associado ao ambiente. E, às vezes, quando a pessoa vai para o seu atendimento, ela não fala, por exemplo, que aquilo se iniciou quando ela ingressou naquela instituição. Ela não fala que, por exemplo, existe um padrão no trabalho dela. E isso é muito comum. A gente tem uma tendência muito grande de individualizar o que está acontecendo. E algo que a gente quer, inclusive, conscientizar nesse momento mesmo, porque a gente está no setembro amarelo e, quando a gente está falando de prevenção, a gente também está falando de entender como é que a gente funciona, né? É um grande objetivo da oficina. E a gente, a partir dessa compreensão, a gente prevenir que quadros exacerbados aconteçam, é de que tem uma associação com o trabalho. É uma questão que todos os trabalhadores, eles podem vir a passar. Não é uma fragilidade pessoal, porque, às vezes, a gente fala, é porque fulano não consegue aguentar essa rotina, fulano não acontece isso. E não é bem assim. A gente tem organizações de trabalho que elas favorecem o processo realmente de cansaço, de exaustão, certo? Então, nós temos os trabalhos que são organizados dessa forma e, quando se vai fazer esse diagnóstico, não se faz uma diferenciação e aquele trabalhador acaba sendo culpabilizado, né? E nós estávamos até falando, e foi algo que a gente trouxe na conscientização das blitz, de que, às vezes, a gente identifica uma questão e a gente vai remediando. Então, toda vez que eu saio do trabalho, eu saio com dor de cabeça. Mas aí, todo dia, eu tomo remédio para dor de cabeça. Eu chego em casa no trabalho e eu não consigo dormir. E aí, eu começo a tomar remédio para dormir. Mas eu não tento entender o que está acontecendo, eu não tento entender por que que isso está ocasionando e a gente vai tendo um agravamento do quadro, né? E aí, muitas vezes, se considera que aquilo é uma característica individual da pessoa. Aquela pessoa é muito ansiosa. Aquela pessoa, ela não quer lidar com as questões emocionais do trabalho, está muito indisponível. E aí, na verdade, a gente tem um outro quadro. E por que que eu estou falando tudo isso, assim, né? Para fechar. É uma questão de um adoecimento ocupacional. Então, quando a gente está falando de um adoecimento que está na lista de doenças ocupacionais, a gente também está falando de um trabalhador que ele vai ter acesso a políticas para tratamento, caso ele seja acometido por esse quadro. Então, o processo de aquisição de licença, né? O processo de remuneração durante a licença por saúde são diferenciados para uma doença que está dentro da lista de doenças ocupacionais. Agora, vem uma outra pergunta, que é a seguinte. Ah, mas ansioso... Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Todo mundo mesmo não tem a crise de ansiedade, mas todo mundo tem um pouquinho de ansiedade na vida, porque a vida se corre mesmo e a gente vai ficando ansioso. E eu já trabalho há, sei lá, 15 anos no mesmo trabalho. Nunca tive problema. Agora, estou com essa situação. Isso pode acontecer? Ser a pessoa que conviveu, sei lá, 10, 15, 20 anos nessa mesma rotina e num determinado momento da vida, a gente ter esse tipo de problema? Isso pode acontecer? Sim. Há casos em que as pessoas realmente passam desse tanto de tempo na mesma ocupação e aí quando é que ela precisa se ater para que esse adoecimento já é uma coisa presente no dia a dia dela? Quando tem realmente isso que a Lígia falou, da questão do somo, da questão do envolvimento com os colegas de trabalho, isso é importantíssimo. A gente tem um vínculo de trabalho como algo protetivo para o meu trabalhador. Então, se eu tenho vínculos mais fortes, mais consolidados, eu estou ali à frente da minha autoproteção, porque enquanto trabalhador a gente sempre está se ajustando, sempre está se ajustando. Quem vai falar sobre isso é o mesmo Christophe Dejou, lá desde a década de 70. E aí, nesse processo de ajustamento, a gente tem que entender o que é que se perdeu, o que é que se perdeu durante esses 15 anos que agora está se tornando um adoecimento. E é realmente alencado o trabalho, a gente precisa fazer essa diferenciação, onde é que está acontecendo, por que é que está acontecendo, e visualizar o que é que está ocasionando, principalmente isso. Foi uma mudança, essa pessoa, se ela tem 15 anos de casa, digamos assim, ela passou aí por ver os filhos crescerem, ela tem já, se tiver um relacionamento, esse relacionamento já é de longa data. Então, todas essas nuances, elas precisam ser investigadas para que a gente realmente tenha um posicionamento ali mais firme e consiga direcionar o nosso tratamento. E aí, tem que pedir ajuda, né? Porque essas respostas a gente normalmente não consegue encontrar sozinha, né? A gente tem que buscar ajuda. O primeiro caminho é um psicólogo e um psicoterapeuta, né? E aí, depois, pode ser indicado um psiquiatra. Como é que funciona esse primeiro pedido de ajuda? Bom, como ele vem primeiramente, a gente até disse que ele acontece em camadas, né, Lígia? Então, começa com sintomas físicos e aí ele vai para sintomas neurológicos. Quais são os sintomas físicos? Uma dor de cabeça, uma dor nos ombros, uma dor de estômago. Aquele velho piriri que a gente chama, né? Que é realmente algo relacionado ali a passar mal de fato. E isso está quando chega no ambiente do trabalho. Ele pode evoluir para algo mais neurológico. Aquele trimelique que dá no olho. Aquilo não é entendido como algo natural, algo normal. Não deve ser normalizado. E, por fim, a gente tem um agravamento voltado aí a questão envolvendo o sono. A pessoa pode estar desenvolvendo um quadro de compulsão alimentar ou para muita compulsão. Ou seja, ingerir muito alimento ou não ingerir de jeito nenhum. É um caso mais de anorexia. Então, quando isso acontece, geralmente o pessoal procura um médico. E aí o médico, ele tem que ter essa expertise para entender. Bom, será que a gente está falando de um burnout? Será que a gente está falando de uma crise de ansiedade, de uma crise depressiva? Porque o burnout, ele é entendido como uma depressão do trabalho. Ele é uma depressão do trabalho e atento a dizer que ele é algo reversível. Ao contrário do que as pessoas pensam, o burnout, ele é reversível, ele é tratável. E a pessoa, sim, pode se reestabelecer ali na sua atividade laboral. E aí o tratamento, normalmente, do burnout, né? Ele é com a psicoterapia ou ele envolve também medicação? Ele pode vir a envolver ambos, né? É necessário, mas de qualquer forma, o que você recomenda? Que seja realizada a avaliação pelo profissional, né? Da psicologia, da psiquiatria. Ambos podem verificar a necessidade do tratamento em conjunto ou de apenas um deles, certo? Mas isso vai ser feito a partir da avaliação do profissional. Em muitos casos, quando já se tem, de fato, um diagnóstico de síndrome de burnout, é necessário o afastamento do profissional para que ele possa se reestabelecer, ter um momento ali. E também, assim, mas o que a gente sempre gosta de reforçar é também algo prevenível. Então, a gente tem que entender que esse processo também tem que passar para uma mudança de cultura, né? Dentro das organizações, porque, às vezes, o profissional, ele mesmo já percebeu que ele não está legal e ele não se sente à vontade para falar com seus colegas, para falar para o seu supervisor que precisa ter ali uma mudança de ritmo, que ele está precisando de um apoio, né? Então, a gente também precisa falar de uma mudança de cultura nas organizações para que isso possa ser prevenível. A gente não está falando só de uma melhora de remuneração, né? A gente tem que falar também de ter saúde no ambiente de trabalho. E, quando a gente está falando de prevenir, perpassa isso, né? De as pessoas poderem identificar, mas delas também poderem falar o que está acontecendo com elas. E aí, nós que somos mulheres conectadas, né? A gente chama atenção para essa questão de que as pessoas têm mesmo que falar. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui o nosso programa em algum momento disse, eu já tive um tremelique, realmente, numa semana de maior tensão. Então, eu já tive esse piriri, né? Quando está numa semana de prova, já fica ali. Mas vai chegar um momento, ou pode ser que chegue um momento, em que não seja uma coisa só pontual, né? E que essa ansiedade, ela realmente comece a prejudicar a vida e a saúde das pessoas. Então, é importante a gente falar e buscar essa ajuda, que está cada vez mais comum. Antigamente, era tabu. As pessoas tinham até vergonha de dizer, né? Que está, ah, estou na terapia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão procurando se entender. Então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada por trazer essas informações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E deixo aqui o microfone aberto para que vocês deem esse recado final, né? Como prevenir, como buscar essa ajuda. Enfim, fiquem à vontade aí. Vamos começar com quem? Lara ou Lígia? Pode ser. Então, vamos com Lara. Pronto. Aqui na casa, nós temos três programas voltados dentro da célula de saúde, segurança do trabalho em pleno funcionamento. que é o programa Saúde e Bem-Estar, onde a gente visa atender todos os servidores de uma maneira holística. Ou seja, a gente passa pelo médico, a gente tem nutricionista e, consequentemente, também passam por mim, a psicóloga. E aí, caso necessite de mais algum eventual encaminhamento, a gente também presta esse serviço. Temos a célula do Pilates, que é alencada dentro da célula de saúde, segurança e trabalho, onde é voltada também aos servidores. E, por fim, não menos importante, a ginástica laboral. Então, assim, a Casa Legislativa Cearense hoje, ela se preocupa, sim, com o servidor. Estamos aí a todo vapor, né, Lígia? Tentando, realmente, incluir esta nova roupagem que exige, né, dentro da cultura organizacional da casa, para promover cada vez mais a saúde, a sustentabilidade dentro da casa, a segurança e um ambiente mais confortável e sustentável. É. E eu também queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando isso, né, enquanto a célula de saúde mental, que faz parte do Comitê de Responsabilidade Social, ressaltar a importância que tem, né, a existência desse comitê, de que, realmente, a gente tem que entender o impacto que se tem a saúde mental, né, inclusive no exercício da cidadania, porque se a gente, a gente tem que estar bem para a gente conseguir participar, né, do processo democrático, para a gente entender nossos direitos, para a gente estar participando. Então, a gente está falando disso, nesse ambiente, está podendo disseminar essas informações, inclusive, é muito importante para os objetivos, né, a existência do Poder Legislativo. Então, só agradecer aqui a toda a equipe, viu, e muito obrigada. Lígia Bessa, muito obrigada, Lara Santos Lobo, muito obrigada, e a gente podia já deixar aí agendado, de repente, para a frente, um outro encontro, eu acho que as pessoas têm muito desejo de entender, dentro da saúde mental, né, dentro do atendimento que é feito, como é que acontece esse atendimento. Todo mundo que busca ir para um psicólogo pela primeira vez, ele fica pensando, eu tenho certeza disso, porque eu já passei por isso, e eu vou chegar lá e eu vou fazer o quê? Eu vou contar a minha vida, mas para uma pessoa que eu não conheço, eu vou só falar ou eu vou ouvir também, né, porque tem, inclusive, tem linhas diferentes. Então, quem sabe a gente não marca um encontro depois para a gente falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai chamar a atenção das pessoas. Quero agradecer a presença, vocês são sempre muito bem-vindas, mulheres conectadas, e você que está acompanhando o nosso programa, você sabe, pode compartilhar essa informação com seus amigos, passar através do Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, fica tudo lá no nosso podcast Rádio FM Assembleia, tem também através do YouTube, e você pode seguir também nas redes sociais Mulheres Conectadas, através do Movimento das Mulheres do Legislativo, você fica sempre conectado aqui com a gente. Muito obrigada para vocês, bom dia. Obrigada. Obrigada.